Item 6, processo 48.563.67.20355, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, COELS, em faixa de decisão preferida pela ARCE, referente à classificação indevida de unidades consumidoras sob responsabilidade do município de São Benedito, no Ceará. Diretor, relator, doutor Andra Pepitone. Senhores diretores, aqui trata-se de um processo já consagrado do que diz respeito da atuação da ARCE sobre a concessionária COELS, de multa de unidades consumidoras em municípios, aqui no caso em apreço do município de São Benedito. Esse aqui é um processo característico de bloco. Se não houver objeção, passo direto à leitura do dispositivo. Então é o que eu faço nesse momento, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.63.67.2013.55, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELS, no mérito negal e provimento, manter a decisão exarada pela ARCE, estabelecendo que a concessionária efetue a devolução em dobro de 2.539.636 kWh, que deverá ser somado ao produto de 41.083 kWh pelo número de meses após julho de 12, em que se deixar de excluir a carga do QIP no município que já estejam sendo medidas e determinar que essa decisão seja cumprida em até 15 dias após sua publicação e que a COELS exclua as cargas remanescentes, devolva os valores cobrados a maior em moeda corrente até a primeira fatura posterior à certificação pela COELS e da determinação da ONEL, que devolva atualizado, utilizando a tarifa em vigor nos últimos 30 dias anteriores à data de devolução e que, para que os valores cobrados a maior até 28 de fevereiro de 2011, seja atualizado pelo IGPM e os juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELS e no método negar de provimento para manter a decisão proferida pela ASSE, no sentido de manter aquela decisão estabelecendo que a concessionária efetue a devolução em dobro de 2.539.636 kWh, que deverá ser somado ao produto de 41.083 kWh. pelo número de meses após o ano de 2012, que deixar de excluir as cargas do QIP do município que já estejam sendo medidas. Também determinar que essa decisão seja cumprida no prazo de até 15 dias após a sua publicação e que a COELS exclua as cargas remanescentes faturadas por estimativa, as quais também estejam sendo faturadas por medição. Devolvo valores cobrados a maior em moeda corrente até o primeiro faturamento posterior à certificação pela COELS da determinação da ANEL, em consonância com o que dispõe o artigo 76 da Resolução 456-2000 e a devolução atualizada utilizando a tarifa em vigor nos últimos 30 dias anteriores à data da devolução para os valores cobrados a maior até 28 de fevereiro de 2011. E pelo IGPM, atrasado pelo IGPM, juros de mora de 1% ao mês calculados para a data de para os valores cobrados a maior após 28 de fevereiro de 2011, nos termos que dispõe a 414-2010. Obrigado. 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 Obrigado.